Agora sim a recompensa merecida. Depois eu paro aqui pra falar com vocês. Eu não consegui parar pra falar muito antes. Porque eu tava gravando conteúdo pro Instagram. Aí eu não consegui filmar. E eu ainda dirigi sozinha até a praia hoje. Ou seja, era uma coisa a mais assim pra me atentar. E eu não consegui filmar muito pra cá. Mas antes de sair pra trabalhar eu paro pra falar com vocês rapidinho e contar, né? Como é que foi. Mas já adiantando que eu tô muito feliz. Muito. Aí eu voltei, tomei banho, lavei cabelo. Preparei meu café da manhã aqui, né? Vocês sabem que é correria. E aí foi o que? A recompensa de hoje. Cuscuz. Requeijãozinho. Light. Isso aqui é o da Vigor. Alvinhos mexidos. Tangerina. E café sem açúcar. Agora eu vou comer e correr pra me ajeitar. Ver se eu consigo falar com vocês ainda agora de manhã. Mas se eu não falar agora de manhã, provavelmente não sei se eu vou conseguir. Antes de dormir hoje eu paro aqui pra contar como foi. Porque eu estou muito feliz. É isso. Como imaginado. Não terei tempo pra falar com vocês agora. Porque eu estou mega atrasada e o meu vai estar chegando. Mas eu paro aqui quando eu chegar em casa mais tarde. Pra contar a vocês como é que foi a experiência de mais cedo dirigindo sozinha pra mais longe. Mas eu estou muito feliz. Deixa eu mostrar o look pra vocês agora no espelho. O lookzinho de hoje. Essa calça da C&A. Que vocês já conhecem. E essa blusinha aqui que é o modelo que eu falei que eu tenho várias cores. Que é da Shein. Era outra camisa que eu não sabia. Outra blusinha que eu não sabia onde é que estava. Organizado lá no meu antigo apartamento. E aí na mudança eu achei ela. E ela é bem branquinha assim. Eu adoro. Amo branco. Acho que branco me valoriza. Nunca fiz coloração pessoal. Mas eu tenho quase certeza que está na minha paleta de cores. E é isso. Vai ser o lookzinho de hoje. Mais tarde tem jantazinho com o Ju. Minha amiga. Mas mostro tudo aqui a vocês. Simbora. Ei, esse é o lugar de comer. O que é que tem no teu sanduíche? Conta aí. Olha como ela está saudável. Então, é por isso que eu estou filmando. É porque o alface grudou, mas tem atum. Olha aí. A gente já ama, hein? Alface e requeijão, pô. Top, delícia. Muito bem. Mas eu gostei. Olha o cheiro. Saudável, saudável. Mas só o cheiro. Muito saudável ela, né? Para com isso. Gosto o requeijão, a bláquina da Alface. Está sem o requeijo. Delícia, delícia. Aprovada, aprovada. Está sem a desgraça. E essa ainda é o que? Lighting? Lighting. Tu vai fazer o que? Uma coca? E aí? Claro. Qual é a data de vestir? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não sei se você sabe, mas na quarta do tipo, bota aí uma... Uma máquina de três vezes, produto vencido. Essa é a temporada, gente. Não, não, não. Ei, eu trouxe meu isso, eu trouxe. Eu trouxe meu, não. Eu trouxe meu, banana e pasta. Tá bom. Eu tenho que jogar fora. Eu tenho que jogar fora. Eu tenho que jogar fora. Não, eu tenho que jogar fora. Pronto, eu tenho que jogar fora. E é isso. E agora, talvez eu tenho o whey, banana e pasta. Não, mas tá bom. Eu tenho que jogar fora. Eu tenho que jogar fora. Não, mas tá bom. Eu tenho que jogar fora. E é me manter a água. Eu quero estar aqui, ou não? Baby, can I catch a break? Guess not. E é muito tarde a dizer. Eu tenho que jogar fora. E aí, na moral, olha só, mas é futura meia maratonista em breve, então tá roubando, com certeza, aí vai ser top. E o meu é uma saladinha, porque eu estava desejando me falar. E o meu é uma forests que acho que é uma 정 benção. Então, eu não sei se você não acordar, mas não sei se você não ou não, não sei se você não fosse eu. Se você não irá, eu работу das horas da noite, eu vou deixar as um desenvolvimento, e eu só vou, eu vou passar a minha mão, eu vou passar a minha cama, eu vou passar a definição de uma semana que vai ser eu, não sei se você não ouvir, Muito maçã Muito maçã Muito maçã E piquei o meu De whey de chocolate branco Esse aqui é o whey isolado, tá? Pra quem já me perguntaram se Tipo, era muito diferente do concentrado Porque normalmente o whey concentrado ele é mais gostoso Né? Porque tem um pouquinho mais de carboidrato Tem lactose Então tem algumas coisas que fazem ele ficar realmente um pouco mais gostoso Do que um whey isolado Mas, incrivelmente, o whey de chocolate Branco da Dux isolado É tão gostoso Quanto o concentrado, inclusive a consistência Tipo, olha isso aqui É um leite condensado É um leite condensado Real, real, real Juro, olha isso Nossa, muito bom Muito bom, a minha ceia Vou comer aqui pra poder descansar, que já são Dez e meia da noite Já era pra estar dormindo, né? Vocês sabem que agora eu estou acordando em quatro e meia da manhã Que é o horário Que eu consigo acordar e fazer minhas coisas Mesmo assim, ainda me atraso Vou comer aqui Já já eu paro aqui pra falar Pra vocês como foi a minha experiência, né? De ir mais uma vez pra outro lugar Dirigindo sozinha Que foi incrível Peraí Vamos lá, aproveitar e queria fazer o meu Koalazinho Inclusive, vocês já viram? Conhecem essa novidade? Inclusive é da Super Coffee, tá? É da família do Super Coffee Né? Que o Super Coffee tem a Sublime Que é o Shot Matinal E agora eles Criaram o Sleep O que é o Sleep, né? Ele é uma bebida noturna Assim, pra você Tomar e ajudar Na qualidade do seu sono Então ele tem ingredientes Que ajudam Na qualidade do sono E aí que tem, ó Glicina Inositol Enovitina Magnésio E Triptofano Então é um conjunto De ingredientes Que vai ajudar Na qualidade do teu sono Vai te fazer dormir Um pouco melhor Eu ainda estou em período de teste Já tomei duas noites Confesso Assim Se é psicológico Se não é Vocês decidem Mas Incrivelmente Eu acordei Mais descansada Nesses dois dias Que eu tomei E tipo Não foram dias Que eu dormi muito Sabe? Eu dormi coisa de Tipo, cinco horas Que não é o ideal Mas Ultimamente É o que tá dando pra mim E eu tipo Eu não acordo Tipo, muito cansada Sabe? Senão Eu não ia conseguir fazer Um terço do que eu faço, né? Mas Eu acordo Tipo, ok E nesses dois dias Eu acordei Me sentindo melhor Assim, mais descansada E aí é isso Estou tomando E aí sim Mais cedo Ai gente, sério É porque É basicamente O mesmo sentimento Que eu compartilhei aqui Quando eu realmente Peguei o carro Pela primeira vez E fui na academia Que tipo É muito próximo Cinco minutos A academia daqui de casa Precisa pegar a avenida e tal Mas é bem pertinho Mas tipo Ir pra um lugar De vinte minutos de distância Assim, que é longe É tipo Foi uma sensação de liberdade Ainda maior Sabe? Tipo assim Agora eu tô pronta Pra fazer o que eu quiser Sozinha Sem depender de ninguém É justamente esse sentimento Sabe? E o que me deixou ainda mais feliz Foi que eu tipo Fiquei zero nervosa Zero Assim Fiquei com um pouquinho de ansiedade Porque tipo Era uma coisa nova Que eu ia fazer Mas assim Quando eu peguei o carro Tipo assim Me senti 100% confiante Foi o que me deixou Ainda mais feliz Sabe? Fui Estacionei o carro Tirei e voltei Fiquei escutando música alto Cantando Feliz Tipo Em nenhuma vez Eu fiz nada de errado Eu fiquei nervosa Porque tinha um carro do lado Tinha mais movimento Foi mais avenida Enfim Só compartilhando assim Que eu sei que Tem muita gente Que tá em uma situação Parecida com a minha Que tem carteira Que nunca parou Pra dirigir sozinha E tem gente Que ainda nem tirou a carteira Que ainda vai tirar Enfim E é bom compartilhar essas coisas Se você aí Tirou a sua carteira Tem medo de pegar o carro Pra dirigir sozinha Por favor Tente Primeiro peça ajuda de alguém Mas você precisa Tomar a iniciativa Você precisa querer muito Sabe? Porque eu mesma Tava acomodada Tipo não tinha uma pessoa Pra poder me ajudar E tipo Me incentivar e tal E aí a minha mãe Né? Tipo Falou logo Não filha Você vai dirigindo Você pega o carro sozinha E aí Você tem esse incentivo Mas depende de mim Né? E aí eu meti a cara E fui E jurou Melhor coisa do mundo Melhor coisa do mundo Tô muito feliz mesmo E aí Assim Não tenho pretensão De comprar um carro agora Porque tipo Eu não consigo Não cabe no meu orçamento Né? Porque comprar o carro Não é só você ter dinheiro Pra pagar a parcela Dar entrada É tipo Todo o custo que envolve Ter um carro Né? Gasolina Enfim Muitas coisas E aí não dão Tipo Não tenho pretensão ainda Sabe? Mas espero que em breve E aí É A pretensão é ficar Usando o carro da minha mãe Mesmo quando ela tá em casa Minha mãe maravilhosa Ela que diz mesmo Filha pegue Tudo certo É nosso Vai ser isso E aí eu vou compartilhando Com vocês Agora eu vou tomar E vou dormir Que amanhã Começa tudo de novo Bom dia Sem coragem nenhuma Mas com muita disciplina Pra treinar E finalizar A semana útil Não acho que eu não vou conseguir Treinar musculação Nesse final de semana Se não Hoje eu ia fazer só cardio Então Tirei Coloquei aqui Inclusive Esse top é novo Também Da Kaizan Que lindo Olha as costas dele Cruzada Eita A etiqueta É pra estar pra dentro Né? Pera aí Assim Curudadinha Olha que lindo Eu amei Esse modelo Amei a cor Bem a minha cara Aí coloquei esse shortinho Que é da Nuna Fitness Que eu tenho Que é antigo E aí Casa Kito Pra aprender Na cintura Sempre Que eu uso short Que eu não me sinto muito confortável E é isso Tô com coragem? Não Eu vou Sempre Sempre A disciplina sempre vem Você já sabe né Eu só não vou se eu tiver doente E realmente Tiver sem condições Mas Se for qualquer outra Desculpa Da minha cabeça Eu vou Vou fazer Um cardzinho na escada E treinar superior Já que não vou conseguir treinar Nesse final de semana Porque final de semana Vai ser só de corrida Que tem Vai ter a meia maratona aqui Maratona Meia maratona Dia linda E aí Meus amigos irão Correr Ju Bru vai também Então Irei prestigiar E ainda vou correr Eu vou dar pipoca né Não fiz inscrição Mas eu não vou correr Os 21 Vou correr 11km Que é a distância Aqui na minha planilha Então eu vou fazer No trajeto da prova Outros amigos Também vão fazer 11km E a gente vai ficar Esperando eles chegarem Na Chegada né Pra prestigiar Eles completarem A meia maratona E aí vai ser isso Vou filmar esse final de semana Pra vocês Tudo Queria ter parado Pra falar com calma Com vocês Mas meu Uber Já tá lá embaixo Então não vai dar Aparecendo rapidinho Só pra poder mostrar O look Com esse coletinho Calça jeans E me embora trabalhar Depois eu apareço aqui Pra falar mais com vocês Muita correria E aí vai ser E aí vai ser Puxando, nós lutamos com todo o nosso poder Para que algo se engane Oh não Vou sair só no final agora Vou deixar aqui Escolha a outra dela Olha, tem que ser uma que eu conheço Não Eu estou com você, conheço Não, não O que eu estou com você quando você está saindo? Quando você está saindo Quando você está saindo Quando você está saindo Tem aquela do Skater Boy Eu gosto disso I am Skater Boy I am Skater Boy I am Skater Boy Eu vi um Uma brela uma Que ela faz Ela de mãe cantando para o filho ensinando as músicas de Belém Ela tenta para o bebê Ela começa a cantar isso Skater Boy é muito bom Dá oi O meu blog está Dá oi que está Dá oi com o blog Exato Essa é bem É bem É bem Emanacente Esse clipe Está parecendo o clipe de Wake me, I'm going in September and the Monday Esse clipe Que é tipo o cara Que é o cara Que é o cara É, né? É É Que é o cara Se você quer Não é assim 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 Você gosta de escutar o que Davi Diga aí Rock Eu gosto de rock Diga aí qual rock você escuta Eu me sinto muito... Eu fui criando por amigas 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 Ah, eu não sei se você! Oitava, mas essa música é verdade? Não Oitava, mas essa música é verdade? E aí, vlog? E aí, tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo ótimo Tudo certo com você? Mais uma vez aparecendo Não é, poxa, né? Sexto vlog, pô, sexto vlog Nossa senhora Mas elas disseram Mas você é o sexto de muitos? Elas disseram que não ia joar de você não, pelo jeito Pelo jeito, normal Será que vai ser o sexto de muitos? Não Será? Quem sabe Olha, dica do Nutri Na verdade, eu sempre, todo restaurante pergunta, né? Guaraná zero, se você quer vir com... Que o seu copo venha com laranja e coca, normalmente, é com limão E eu sempre pedi assim Só que, nossa, fica bom de verdade, viu? E fica pouco, dona Fica bom real Fica uma delícia Tipo, o Guaraná zero já é bom sozinho Então, se você nunca tomou Experimenta tomar com laranja Tchau, tchau Amém Seja Tchau 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 O que é o prato certo, né? O que é o prato certo? Eu também comentei no último vlog que isso tava fazendo muita diferença pra minha programação do conteúdo aqui. Porque quem me acompanha desde o início sabe que eu posto os dois vídeos na semana. E sempre era um vídeo de rotina da semana e um vlog de final de semana. Então eu sempre gostei de criar os dois vídeos desse jeito pra poder ter coisas diferentes pra mostrar. E aí acabou aqui com essas mudanças de rotina, enfim, de casa. Eu não tava, nesse início, pelo menos, eu não tava conseguindo parar pra poder filmar o meu final de semana. E não é assim que eu quero que continue, né? E feliz que eu tô gravando de novo pra vocês o final de semana. Eu já iniciei um novo vlog. Já tô, agora é sábado de sete e pouca da noite. Então já filmei um pouco do dia de hoje. Vou filmar amanhã, enfim, muitas coisas pra mostrar ainda. Mas eu apareci aqui pra finalizar o vlog que eu terminei de filmar ontem porque eu não consegui finalizar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um pouco mais curto, mas eu compensei no passado, hein? Vlogão de 40 minutos. Você ainda não assistiu. Quando eu terminar, né? Aqui, você já volta lá pra poder assistir o que eu postei na quinta-feira. Que esse aqui sai domingo. Que tá muito bom, muitas coisas. Mostrei. Tem vários conteúdos, tem dica, tem tudo. Então corre lá pra assistir. E se você assistiu esse aqui e gostou, deixa teu like. Se inscreve no canal para me ajudar e acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui. Toda quinta e domingo. Inclusive, estou até devendo vídeo extra pra vocês. Agora que os testes estão me reorganizando, né? Já me adaptando. Em breve vai sair. Em breve vai sair vídeo extra dos 8 mil inscritos. Inclusive, estamos bem próximas dos 9 mil, viu? Bem próximas mesmo. Se Deus quiser, semana que vem já chega nos 9 mil e vai ser um presente de aniversário, né? Porque semana que vem é meu aniversário. Então se você estiver assistindo esse vídeo no domingo, terça-feira, dia 18, é meu aniversário. E se você estiver assistindo terça-feira, dia 18, já deixa teu parabéns aqui. E se você não estiver assistindo no domingo, na terça-feira lembre de me mandar parabéns lá no Instagram. Ou então volta aqui e deixa o seu parabéns. Quero muito receber a mensagem de vocês mais, né? Porque vocês sempre deixam aqui. E é isso. Vou indo nessa. Espero muito que tenham gostado. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.